Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora E agora chora, chora Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda, se acorda, se acorda o prédio Na hora da foda Nas foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora Agora chora, chora Agora chora Chora, chora Agora 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 chora